Empreendedorismo também não precisa ser aquela coisa desenfreada de... Ainda mais do chá, né? É, o empreendedorismo do chá tem amor, tem afeto, tem propósito. Exato, ele tá com base numa missão fantástica de fazer as pessoas beberem mais chá e quem bebe mais chá é mais feliz, então é uma missão de fazer as pessoas mais felizes. É o que a gente sempre fala aqui. E nossos alunos também estão com isso. E eu vou ler porque eu gostei muito de ser escrito a mão. Ó aqui, ó, pra ninguém achar que achei. Em letras douradas. Em letras douradas, é que eu estou criando um texto. Diz assim, queridas mentoras Carla e Carol. Muito obrigada. É com muita... é com imensa alegria que envio o Alma Chay, original, e o WEG. E vamos explicar. Gratidão a tantos conhecimentos passados por vocês. Passados por vocês. Eu não sou muito boa pra ler letras, vamos lá. E por toda essa caminhada que se inicia, embora a Carol tenha uma letra muito bonita. O apoio de vocês foi muito importante para a lapidação desse lindo projeto. Por favor, bebam a balinha e se puderem, enviem o feedback. Será bem importante. Um grande abraço, Carol Lanita. E aqui tem um cartãozinho que eu achei o máximo. Ó o que veio aqui, ó. Porque a Carol tá aqui. Caroline de Siqueira Lanita. Tico Nosser, engenheira de alimentos. Sim, nós temos alunos de engenheiros de alimentos, eu acho o máximo. Nós temos nutricionistas, temos uma variedade grande. Gente que não tem nenhuma origem com comida, com advogados, médicos, donas de casa, todo mundo. Mas olha que lindo. Exato. E aqui o cartão, que eu achei o máximo também. Isso. Sigam a Alma Chai lá no Instagram. E a Carol tá começando... O que é isso, né? O que é a Alma Chai que a gente vai contar pra vocês, a gente vai explicar. Mas é importante dizer que a Alma Chai foi desenvolvida dentro da formação Tico Nosser. Ela tá exatamente no processo que a gente chama que é um método pra você criar um negócio com pouco dinheiro. Tico Nosser.